Eu sigo os meus instintos pra não virar refém Mas seus olhos são labirintos, me prendem como ninguém Já me perdi no seu caminho, tentando te decifrar E o pior é que eu não quero nunca mais me encontrar E eu entrego os pontos quando o beijo O seu sorriso é meu amuleto Azar no jogo, por favor, tirei sorte grande no amor Porque pra mim você chegou, porque pra mim você chegou E eu entrego os pontos quando o beijo O seu sorriso é meu, meu amuleto Azar no jogo, por favor, tirei sorte grande no amor Porque pra mim você chegou, porque pra mim você chegou e ficou Pra sempre ou só um dia, uma noite ou toda a vida Tá amando é um jogo, se for vai ganhar de novo Eu já perdi só pelo fato de te amar Sorte no amor, no jogo azar Eu já perdi só pelo fato de te amar Sorte no amor, no jogo azar